Esse vídeo aqui é pra você que tem um sonho de ser policial rodoviário federal ou até mesmo abandonou esse sonho porque você não sabe pra onde começar, não sabe o que fazer, não tem algumas informações sobre o concurso. Inclusive eu vou falar aqui sobre tatuagem, que muitas de vocês estão mandando mensagens pra mim, né, comentando aqui. Então eu espero aqui que eu consiga te ajudar a realmente, quem sabe, um dia eu estar vendo você lá se formando, né, no curso de formação policial, se tornando um futuro, quem sabe aí, PRF, né. E olha só, gente, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar aqui com as suas dúvidas, tá, se inscreve aqui no canal, inclusive logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho pra você se cadastrar e eu tô mandando pra galera cadastrada informações sobre o próximo concurso público da PRF que se aproxima. Então se você quer ficar antenado sobre o próximo concurso, ó, já clica no link logo abaixo desse vídeo na descrição, faz seu cadastro e vamos juntos! Olha só, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva e eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial, mas assim, realmente orientando no que a pessoa tem que fazer, tá, que muita gente estuda pra PRF na doida, estuda na sua cabeça, né. Eu não, eu procuro ensinar pra pessoa que ela precisa ter metodologia de estudos, ela precisa ter um plano de estudos, tá, com os assuntos mais importantes, que são os assuntos que eu chamo os ovos de ouro e principalmente implementar na sua rotina de estudos técnicas de memorização. Se você não aplica técnicas de memorização, você realmente vai esquecer aquilo que você estuda. Mas até o final desse vídeo aqui, eu vou falar um pouco melhor sobre um pouco a minha metodologia. Mas agora eu quero falar com você que tá com a dúvida, Fábio, eu tenho tatuagem, eu posso ser PRF? Pode, minha gente, não tem problema nenhum ter tatuagem, tá, você pode ter tatuagem para ser policial rodoviário federal. Agora, a tatuagem, ela não pode ser uma tatuagem racista, ela não pode ser uma tatuagem que a gente chama extremista, você não pode ter ali também uma suártica do nazismo, tá, então podemos dizer que qualquer tatuagem então é aceita, tá. A gente só tem que tomar cuidado ali com tatuagens ligadas a organizações criminosas, tá. Então vamos dizer que você tem um palhaço tatuado, tá, e aí você vai ter que provar para a PRF por que você fez esse palhaço. Então, por exemplo, teve um aluno meu que ele tinha o Coringa tatuado. E palhaço, para quem não sabe, né, no mundo do crime, significa matador de policial. Então quando o criminoso, ele mata um policial, ele faz uma tatuagem de palhaço. Mas vamos dizer que você é fã do Coringa, como esse meu aluno era, né. E aí lá na PRF ele teve que provar lá que, olha, estão aqui meus antecedentes, nunca fui preso, né, não tenho vínculo nenhum com o crime. Realmente eu sou fã do Coringa. E aí realmente não teve problema nenhum. Então tem algumas tatuagens com uma carpa, baralho, né, que está ligado a tráfico e tal, que vai casar ali com os teus antecedentes criminais, tá. Então vamos dizer ali que você tem ali um baralho e você tem um antecedente criminal de tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, né, então aí provavelmente deve ter ali um indício que realmente você tem alguma ligação com o tráfico de drogas e aí você vai ser eliminado na fase de investigação social. Mas qualquer outra tatuagem, qualquer outra tatuagem não tem problema nenhum. Beleza, gente? O que mais eu quero mesmo aqui é realmente que, quem sabe aqui te vê um dia, ou eu estar lá na tua formatura como policial rodoviária federal. Mas para isso você precisa entender o que os aprovados realmente nesses concursos, nesse concurso da PRF, eles fazem que você vai ter que fazer o mesmo. E assim, não é muita coisa, gente. Você vai precisar estudar ali os assuntos ovos de ouro, que são os assuntos mais importantes, porque você que talvez não entenda ainda esse mundo de concurso quer estudar todo o edital, mas não é assim que se passa. A gente vai estudar os assuntos mais importantes. Existe estatística, existe análise das provas anteriores da PRF. Com base nisso, a gente aplica técnicas de memorização. Então a gente decora mesmo os assuntos mais cobrados. O princípio do 80-20, não sei se você já ouviu falar. É assim que eu aprovo em massa meus alunos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, se cadastra, que a gente aqui vai enviar para você como é que eu faço realmente para aprovar meus alunos lá na Polícia Rodoviária Federal. E tem meu Instagram aqui também, tá? Manda uma mensagem lá. Delegado Fábio, me ajuda. O que eu preciso fazer para a CPRF? Eu tenho o maior prazer de ajudar todo mundo que quer realmente mudar a sua vida e da sua família através da aprovação em algum concurso público. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço!